Resgate, inovação, poesia, revolução e escracho. É a mostra de cinema marginal com filmes da década de 60 e 70. Época efervescente em que cineastas radicalizaram a linguagem cinematográfica. Cinema marginal, hip hop na tela, cara. Cinema marginal é uma linguagem muito parecida com a nossa. É a linguagem que expressa uma coisa muito na primeira pessoa, muito autoral, assim como é o hip hop hoje. Acho que o cinema marginal já era o hip hop na tela antes da gente existir. A mostra começa dia 8 de abril e vai até o dia 16, com exibições em três pontos da cidade de São Paulo. O projeto é desenvolvido pelo Ponto de Cultura Hip Hop Alapse, da Associação Vermelho, com a Curadoria da Eco Produções, em parceria com o Projeto Povo, Cinemateus e o Instituto Polis. A entrada é franca. Para mais informações, acesse vermelho.org.br barra hip hop.